Uma boa tarde, uma boa noite, olá a todos. É imenso prazer a gente estar nesse segundo ano do Festival Conexões Atlânticas com a nossa convidada Beatriz Helena Ramos do Amaral, paulistana, poeta, cultista, ensaísta e musicista. Já publicou mais de 15 livros, entre os quais Encadeamentos, Primeira Lua, Poema Cine para Évia Lege, finalista do Prêmio Jabutí de Poesia, 1994, Planagem, Caça a Hélia, Canção na Voz do Fogo, Alquimia dos Círculos, Luz de Júpiter, A Transmutação Metalinguística na Poética de Edgardo Braga, Os Fios de Anagrama, Prêmio e Troféu Literário ZL Books 2017, Escritos Jurídicos e Memórias, Peixe e Papiro, Prêmio e Troféu Literaturas L Books 2018, e O Avesso do Arquipélago, este editado em Portugal. Gravou o CD Ressonâncias com a participação do músico Alberto Marcicano, reunindo poemas de sua autoria e do Haroldo de Campos. Doutorando em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, é Mestre de Literatura e Crítica pela Mesma Universidade, 2005, graduado em Direito pela USP, recebeu o Prêmio de Melhor Aluna do Curso. Finalista do Prêmio ANPOL, Associação Nacional de Pesquisadores de Letras e Linguística de 2008, por indicação da PUC, tem publicado dezenas de resenhas, artigos, ensaios e poemas, contos e entrevistas em jornais e revistas de literatura no Brasil, na Argentina e em Portugal, entre as quais a Caliban, Gueto, Folha de São Paulo, Folhinha, Marges, Artéria, Incomunidade, Arquivos da Ussor, Revista da Biblioteca Mário de Andrade, Revista de Artes e Ideias, Rascunho, Dimensão, A Cigarra, Revista da Academia Paulista de Letras, O Escritor, Portal Musa Rara, Linguagem Viva e o Projeto Conexões Atlânticas. Como coordenadora idealizadora, realizou projetos literários na Secretaria Municipal de Cultura, na Biblioteca Mário de Andrade, Centro Cultural São Paulo e na Casa das Rosas. Tem feito muitas palestras sobre sua produção e sobre a obra de Edgar Braga. Recebeu prêmios pela Atuação Literária e Jurídica, Prêmio Internacional de Poesia Francesco de Michele, em Cacerte, na Itália, 2006, Prêmio Literatura ZL Books 2017, para os fios de Anan e na Grama, Melhor Livro de Contes publicado no âmbito da lusofonia, Prêmio Literatura ZL Books 2019, para Peixe Papiro, Melhor Livro de Poesia publicado em 2018, no âmbito da lusofonia, Prêmio Magnífico Melhores do Ano 2019, Mulheres que Tece o Mundo, 2016, Prêmio Monteiro Lobato 2018, e a Melhor Arraso A do Forense, 1991 e 1992. Pertenceu ao Ministério Público do Estado de São Paulo por três décadas. Integra a UBE São Paulo desde 1980, tendo sido secretária-geral e diretora de entidade entre 1996 a 2005. Foi diretora de publicação do MPD, atualmente é membro do Conselho Editorial do Instituto Clara Nunes, Minas Gerais. Foi homenageada em 2019 no Salão Gente de Palavras, sobre a coordenação Rubens Jardim, convidada especial do canal do Poetariado, em 2020, e de diversos seminários culturais. Tenho apresentado trabalhos na Universidade de Lisboa, na Galeria Santa Clara e na Casa da Escrita, em Colimbra, no Salão do Livro de Portugal, sobre a confluência entre a literatura e a música, sobre poesia experimental e sobre a própria produção. Então, é um imenso prazer e uma honra estar aqui com a Beatriz Helena Ramos do Amaral, que vai nos falar um pouquinho sobre o Edgar Braga. Beatriz, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço, em primeiro lugar, esse convite tão simpático da Adriana. É uma alegria estar participando aqui do Conexões, mais uma vez. E fico especialmente feliz de falar sobre o grande artista brasileiro, que é Edgar Braga, que, se houver tempo, depois eu até gostaria de comentar um pouco do meu relacionamento, porque eu o conheci pessoalmente, tive essa alegria também, essa felicidade. Mas as minhas primeiras palavras a respeito dele são de contextualização. Eu tive em contato com o primeiro livro de Braga quando tinha oito anos de idade, sete para oito anos. eu simplesmente tirei o livro de uma estante da biblioteca de minha mãe, no momento em que ela, inclusive, nem estava em casa, e tirei, por curiosidade, diante do título, da capa, da cor, da aparência do livro, que se chamava Extralunário, que havia sido publicado em 1960. Edgar Braga, eu, durante a minha vida toda, li a obra dele, tive contato com ele, e, quando fui fazer o meu curso de mestrado na área de literatura e crítica literária, na Pontifícia Universidade Católica, aqui de São Paulo, eu optei por estudar a obra de Braga de uma forma mais sistematizada, organizada, acadêmica. e acabei pensando um ponto de vista sobre o qual vou também falar para vocês. Mas, a princípio, é necessário contextualizar o Edgar Braga, situar o poeta no tempo e no espaço. Isso para aclarar, para relembrar um pouco aqueles que já conhecem parte de sua obra e para esclarecer melhor aqueles que vão tomar contato pela primeira vez. Porque Braga se tornou um poeta infelizmente mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil. Ele desenvolveu também uma carreira de médico. Bom, Edgar Braga nasceu, carreira muito bem sucedida, aliás, nasceu em um dos últimos três anos do século XIX. Ele nasceu em 1897, na cidade de Maceió, capital de Alagoas. Ele era filho de uma mesclã, de uma família portuguesa, com uma família brasileira alagoana. A família de sua mãe, a família Goulart Pimentel, era alagoana, procedente de matriz de Camaragibe, Alagoas. E o seu pai, Ilídio Ferreira da Silva Braga, era nascido em Braga, na cidade portuguesa, que eu, como pesquisadora, fiz questão de visitar, conhecer pessoalmente, em uma das minhas viagens a Portugal neste século, que também me encantou. Bem, um dos traços da infância que eu gosto de frisar, nós não temos tanto tempo assim para nos deter sobre a infância, mas um traço que é importante para dimensionar um pouco o interesse e o relacionamento de Braga com a língua, com o idioma, com a língua portuguesa, é que seu pai era um cultor do idioma e gostava que os filhos escrevessem bem, falassem bem, que lessem. Então, ele promovia uma espécie de concurso e queria que os dois filhos, Edgar e o seu irmão Nelson, descobrissem erros nos jornais, erros de impressão, erros de concordância, erros de ortografia, e os meninos encontravam. E a cada vez que era encontrado um erro, ele, então, premiava, o Ilídio premiava os meninos com alguns presentes. Então, Braga, Edgar Braga, estudando em colégio estadual, aos 10 anos de idade, já era um dos editores do jornal O Progresso, que havia lá naquela região. Bom, depois ele passou para o colégio, um período no colégio alemão, aprendeu alemão, a família tinha uma situação econômica abastada, se preocupava bastante com cultura, e ele iniciou seus estudos de medicina no Rio de Janeiro, acabou se bacharelando em medicina em São Paulo. escolheu como especialização a obstetrícia, e foi um dos dois ou três maiores, considerados melhores obstetras do seu tempo, da sua geração. Ele atuava também em consultório, tinha o seu consultório privado, mas teve um papel relevante também na vida pública da saúde, porque foi criador do Instituto de Poericultura, e também foi médico, diretor e acionista da Promatri, uma maternidade tradicional aqui na capital, onde também eu nasci pelas suas mãos, foi uma das 17 mil partos que ele realizou. E ele também atuou na Secretaria Estadual da Saúde, em cargos bastante relevantes. E dos cursos que ele fez na Europa de pós-graduação em medicina, destaco os principais foram na Alemanha, e ele procurou sempre aprender e inovar os procedimentos, os mecanismos que deixassem a mulher, a gestante, numa situação de conforto, de bem-estar, se preocupava muito com o bem-estar da gestante. E não apenas no momento do parto, exclusivamente, mas durante toda a gestação. Isso, inclusive, me foi dito por muitos clientes dele. Eu ouvi isso na vida muito antes de imaginar que fosse estudar a sua obra literária. Enfim, como poeta, ele começou a escrever logo cedo, mas ele tinha essa vocação para medicina. Na época, não havia muita opção. Medicina, engenharia, direito, era isso, já era muito. E ele foi estudar medicina realmente vocacionado. Ganhou o prêmio no final do curso, mas já escrevia, mas não publicava. O seu interesse por arte, por cultura, por literatura, por poesia especificamente, era tão grande que na época em que ele era estudante de medicina, acadêmico, morando em pensionatos, ele conheceu alguns escritores, poetas e artistas plásticos com quem manteve amizade até o final da vida, que foi o caso de Osvaldo de Andrade, seu grande amigo. Menotti Delpique, de Cavalcante, só para citar alguns exemplos. O primeiro livro de Edgar Braga foi publicado somente em 1933. E eu queria chamar a atenção, agora que já apresentei um pouco o poeta em sua vida, que a razão predominante que me fez estudar a obra de Edgar Braga e a razão que eu acho que atrai todo leitor é o rigor e o vigor do teor de invenção que essa poesia tem. E como ela abarca os princípios culturais e estéticos da contemporaneidade de uma forma muito radical, ousada, arrojada, algo absolutamente surpreendente num poeta com a idade dele, porque começou a publicar em 1933 e publicou até o último, penúltimo ano de vida. Braga viveu até 1985. Ele tem um livro publicado em 1984, um livro, inclusive, colorido, e já da fase da visualidade. Bom, então as primeiras obras dele de 1933, A Senha e Lâmpada sobre o Alqueire, que é de 1946, são livros ainda escritos, os poemas são estritamente verbais, escritos ainda com uma influência mais tradicional, mais conservada, uma dicção mais conservadora, que recebia influências de um tardossimbolismo, como diz a crítica, um tardossimbolismo e um pouco de pré-modernismo, porque é o que existia na época, pós-parnasianismo, tardossimbolismo e pré-modernismo. Então não era ainda uma linguagem original, embora já houvesse um tratamento, uma dicção, uma temática que revelasse alguém preocupado com o ser humano, com a metafísica, isso era ainda muito incipiente. em 1951, ele publica o seu terceiro livro, onde começa a ocorrer o que se chamaria de revolução na sua linguagem, transformação, e eu gosto de usar a expressão transmutação, que é inclusive título do meu livro, que escrevi sobre ele, que é fruto da minha dissertação de mestrado, feita na PUC, que é esse, a transmutação metalinguística na poética de Edgar Braga. está aqui repleto de bandeirinhas que eu selecionei para alguma leitura de poemas para vocês aqui. É um livro publicado pela Ateliê Editorial, no qual eu tenho a alegria de contar com palavras de prefácio de Augusto de Campos, que é o nosso, um dos três fundadores, criadores do movimento da poesia concreta brasileira, é o maior poeta brasileiro vivo e uma figura humana extraordinária com quem nós sempre estamos aprendendo, a cada dia e a cada momento. E tenho também palavras de apresentação de duas docentes na PUC, que tiveram uma importância bastante elevada durante o curso. Olga de Sá, que já não está entre nós, infelizmente, e Maria José Paulo. Então, esse livro faz parte da coleção Estudos Literários da Ateliê Editorial. E quando eu digo a transmutação metalinguística na poética de Edgar Braga, eu estou, evidentemente, analisando, estudando as transformações porque passou não só a sua poesia, mas como a voz metalinguística que nela está. Então, como eu dizia, o terceiro livro de Braga, publicado em 1951, se chama Odes. Eu tenho todas as obras dele, no original, tomo bastante cuidado, porque são relíquias e ficam geralmente na estante. Eu tenho um aqui que está reprograficamente copiado, mas são Odes mais ou menos escritas assim no estilo de Ricardo Ramos, para dar uma ideia de Ricardo Reis. Desculpe, aqui eu tenho um primo muito querido que se chama Ricardo Ramos e um amigo também. Mas, enfim, Ricardo Reis, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, publicava as suas Odes. Então, as Odes de Braga, tem mais ou menos esse tipo de construção. Eu vou ler aqui duas, número 7 e número 8, que dá, então, uma ideia dessa escritura inicial dele. 7. Nada esperes de outrem, ser contigo só teu pão de espírito. Ao que ainda sobrar de tua antiga fome, dá o que em ti houver em trigo. Que o ser a sós consigo é povoar-se em estrelas. E oito, mais um dia amanheço e me inconformo ao conformismo de todas as manhãs em ser a hora e igual em tudo. Antes, supero-me e a conversão das coisas nem me integro, nem me deixo ir. em mim mesmo noite, intacto, permaneço. Essa década dos anos 50 foi bastante produtiva para ele, que publicou, além deste livro O Ódio de 1951, outros livros em 1952, 1953, 1954 e 59. Cinco livros numa só década para quem exerce profissionalmente uma atividade tão desgastante, tão intensiva como é a medicina, mas a medicina obstetra, obstetrícia, ele realmente escreveu muito, publicou muito. E em 1959, esse livro Subúrbio Branco começa a trazer uma espécie de transmutação no plano também da fisicalidade, porque Braga começa a valorizar o branco, o silêncio e utilizá-los como elementos estruturadores também do seu poema. Ele começa a travar contato não à toa. Neste ano, 1959, 1960, nesse período é o período em que eclode e é lançado no Brasil o movimento da poesia concretista, criado por Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pinhatari. E o Edgar Braga foi membro de um concurso, membro da Comissão Julgadora de um concurso literário de que o Haroldo e o Augusto participaram ainda, muito jovens, e ele gostou dos trabalhos e quando eles se conheceram, se encontraram, votou a favor deles, quando eles se conheceram num congresso de poesia, já havia essa admiração. Surgiu, então, uma amizade, muitas leituras, muitos encontros, e o Braga acabou sendo, vamos dizer, tendo a sua obra permeada por muitos dos princípios que são os postulados da poesia concreta, que estão expostos de maneira bastante formalizada no plano piloto da poesia concreta, mas que eu posso, grosso modo, numa conversa como nós estamos tendo, dizer que a sintaxe para tática, a nominalização, o expurgo de qualquer tipo gramatical desnecessário, verbos, advérbios, adjetivos, artigos, pronomes, tudo isso era estirpado e se chegava à nominalização, ou seja, dando uma maior ênfase ao emprego quase absoluto do nome, do substantivo e do verbo, com forças primordiais da poesia. E a espacialização, a valorização do branco no papel e muito do que fazia Malarmé, uma exploração malarmaica do branco do papel. As letras começavam, então, as sílabas, as letras das palavras se desgarrar e isso Braga já fazia, já havia feito em 1959 e 1960 em alguns trechos desses dois livros, Subúrbio Branco e Extralunário. Mas ele ainda não era um poeta concreto e ele só foi realmente um poeta de fisionomia, feição concreta, num livro publicado em 1963 que é um dos mais aplaudidos dele pela crítica que se chama Soma. Esse livro já é realmente um livro concreto. Nos anos, no meados dos anos 60, 66, 65 já, ele começa a ir além daquela estética concretista, ele se tornou também um dos coeditores da página literária da revista Invenção, juntamente com Augusto de Campos, Haroldo, Décio, e ele foi um dos poetas que aderiu à estética concreta, juntamente com outros como José Paulo Paz, José Lino Brunwald, Ronaldo Azeredo e Pedro Xisto, que era da mesma geração de Braga. Mas ele era bem mais velho, tinha 20, 30 anos a mais do que eles. Portanto, ele realmente teve uma demonstração de arrojo, de audácia muito grande, que continuou, porque a partir de 1965, 1966, como eu dizia, ele se encaminhou de uma forma um pouco mais radical para a poesia desenho, para a poesia caligráfica e para a poesia tatuagem, que ele criou através do uso de letra fixa, letra sete, desenho, os tatuemas, que ele chamava de tatuemas, Haroldo de Campos preferia chamar de tactilogramas, mas são poemas muito expressivos que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele publicou especialmente em 1971 e 76 dois livros, algo e tatuagens, são livros, livro álbum, livro prancha, este aqui, por exemplo, se chama Poema, Poema em inglês, Poema, que mostra um avesso, tudo que é preto está branco do outro lado e vice-versa. São várias pranchas, mas que mostram a poesia quase que a flutuar num mar ou num céu, numa galáxia. Mas, enfim, ao passar pelo concretismo, como poeta, editor de revista e poeta concreto, ele publicou alguns poemas que talvez eu gostasse de mostrar aqui para vocês um, olha, por exemplo, um que se chama simplesmente Poema. Esse é o título, né? Poema, 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 Po e Mó. Eu não vou fazer aqui uma análise, né? Mas resta óbvio, no final, o Po e Mó, o interesse do poeta em fazer a decomposição da própria palavra, das sílabas, da palavra poesia. E é isso mesmo o que ele faz, ele desnuda o processo, desarticula uma ordem que ainda era vetusta, tal como os concretistas faziam, e o concretismo acaba dando a ele um rigor para seguir em frente na sua própria trajetória, que foi realmente diferenciada. Se alguém pergunta qual é o lugar de Edgar Braga na poesia brasileira? É um lugar absolutamente dele, singular, porque ele cronologicamente regulava com os poetas do modernismo, quase participou da Semana de 1922, chegou a ter contatos com Oswaldo de Andrade a respeito disso, estava quase certo que ele participasse, só não participou porque era o ano de formatura dele em medicina, estava defendendo uma tese, preparando uma tese que inclusive foi premiada, o Prêmio de Samboy, sobre uma criança que nascia com um só olho, com um cícloque, um trabalho que exigia muito dele, mas ele era, cronologicamente, ele é contemporâneo dos modernistas, teve esta afinidade estética, depois também humana, com os poetas do concretismo, mas seguiu em frente, caminhando para uma visualidade cada vez maior. É óbvio que ele também incorporou como matrizes de iluminação do seu percurso, vamos dizer assim, muitos postulados dos movimentos vanguardistas que surgiram no início do século XX, especialmente o dadaísmo, mas também talvez um pouco do surrealismo, do cubismo, mas o dadaísmo está mais evidenciado na sua obra. então essas pranchas que ele começou a desenhar, elas continuam, evidentemente, sendo poemas e tendo a palavra, obviamente, e a letra como elemento nuclear, central, predominante, no entanto, a linguagem já está interagindo plenamente com a linguagem visual, são duas linguagens em plena interação, já é uma verbovisualidade, uma verbovisualidade, que era uma pretensão da poesia concreta e que foi alcançada depois de muitos anos, mas que Braga já fazia. Eu trago aqui um segundo poema dessa fase que se chama, deixa eu deixar um pouco mais distante, para... Veja que parecem estrelas, chama-se Limite do Olho, é um poema até que se pode ler fazendo performances, como, por exemplo, Limite do Olho, Eu, Olho, Limite do Olho, Poema, Limite do Olho, Limite do Olho, Limite do Eu, Poema, enfim, são palavras que são colocadas com carimbo, ele usa carimbo e cria esta obra. É uma obra também plástica, também gráfica. Assim como essas aqui, que foram expostas exposições que sempre buscam a obra dele no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Centro Cultural, no Passo das Artes, também no Canadá. muitas das suas obras foram traduzidas pelo tradutor escocês que mais traduziu a poesia concreta brasileira, Erwin Morgan, e foram publicadas em coletâneas na Inglaterra e também na Espanha, na Itália, especialmente, eles tornaram mais conhecidos nesses países e em que temos um outro. Olha. Há muitos poemas em que Braga fala, ele nomeia ABC, ABC, A-E-I-O-U, muitas vezes fazendo uma referência muito clara ao que é os grafemas, as letras, os sons, os elementos fônicos, gráficos, que constituem, na verdade, os tijolos de construção da palavra. E, quando eu começo a ler com um pouco mais de tempo, decantando mesmo a minha leitura da obra dele, inclusive dessa outra que eu não conhecia, dessa primeira parte, eu começo a ver que emerge de uma maneira muito forte, muito veemente, uma linha metalinguística, porque é muito natural nele falar sobre o ato de compor, sobre o ato de criar, fazer, construir poesia. Portanto, ele faz metapoesia ou metalinguagem para nós utilizarmos a expressão do linguista Roman Jacobson entre as funções da linguagem, a função emotiva, conativa, poética, referencial, está a função metalinguística, que é bastante destacada na obra de Braga. E, quando eu começo a perceber isso, eu que sou um pouco praticante desse tipo de poesia, gosto, e entre os meus poetas preferidos está João Cabral de Melo Neto, que é muito metalinguístico também, entre outras características, mas essa está presente, e eu começo a perceber que parte da crítica que leu, que estudou profundamente Braga, e crítica bastante abalizada, como, por exemplo, o caso de Haroldo de Campos, ele reconhece e faz menção ao desnudamento do processo. Quer dizer, Braga, o seu gesto criador é demonstrado no processo. Por exemplo, há um poema que se chama linotipoema, o título já é uma palavra valise, uma justaposição da palavra linotipo com a palavra poema, mas vejam, ele coloca aqui sobre as... mais para cá, né? Sobre as... letras da palavra máquina, que podem ser vistas como uma metrópole, e prédios, enfim, palavra máquina, que é algo absolutamente sinal, à sua própria mão. Houve um período da sua poesia, nos anos 50, exatamente nesse momento em que ele estava começando a incorporar os elementos de poesia caligráfica, da qual ele é um precursor, e da visualidade, em que ele foi chamado de um poeta lírico-metafísico, de construir uma lírica-metafísica. Sempre teve uma poesia bastante singular, e evidentemente acabou se tornando um precursor. Por causa desse arrojo de misturar o desenho, a caligrafia, a letra 7, a poesia, e do rigor com o qual ele fazia isso, o leitor que ele era de Max Bense e das teorias estéticas europeias, evidentemente ele foi considerado, é considerado hoje um precursor, que abriu muitos caminhos para o que se faz ainda hoje de melhor qualidade na esfera da poesia experimental, tendo influenciado inclusive muito Arnaldo Antunes, que era também seu amigo pessoal, que ele muito admirava, Walter Silveira, Tadeu Django, também seus amigos. Aliás, Walter e Tadeu fizeram uma filmagem, um vídeo que se chama 880, somente com o Braga em entrevistas e poemas, espero que isso possa ser visto logo. Mas, aqui, por exemplo, há um outro poema bastante emblemático que se chama Poema Garrafa, olha, é um Red Maiden, praticamente. Existe, na verdade, um poema aqui que está dentro de uma garrafa. E... acho que dá para ver melhor. Opa, melhor assim. E essa garrafa sobre um prato. A palavra, a letra, o grafema, estão lá, no poema, não só na ideia, como na materialidade, realmente. Mas o trabalho com a materialidade, com a fisicalidade, nesse nível intenso, isto aqui é um convite de um evento que eu coordenei em homenagem a ele. Está aqui um poema dele que se chama Pandorga. também vocês veem as letras, a abundância das letras. E a poesia caligráfica, especialmente, se torna praticamente uma marca quase que absoluta na sua. Há um momento em que o Braga passa também a utilizar cor nos seus trabalhos. por exemplo, ele lança em 1984 um livro chamado Infância, que consiste, na verdade, de vários tatuemas coloridos, e aqui nós temos o chamado Pôster do Cuco, em que ele também usa a cor. E aí, nesse caso, ele está usando... Temos também o preto fazendo os contornos, mas as três cores, primárias, o vermelho, o amarelo e o azul, a la Mondrian. Mas, enfim, então, esse trabalho de Braga está muito próximo das artes visuais, das artes plásticas, das artes gráficas. Ele expande completamente os limites do que é verbal e do que é visual, tendo uma poesia verbovisual praticamente na maior parte das suas publicações. mas os livros publicados por ele, como eu disse, em 1951, a partir de 1951, que possuem ainda uma... Nós temos, simplesmente, para apresentar a relação, em 1933, a senha, 1946, lâmpada sobre o alqueire, e aí, então, vem aquela sequência dos anos 50. Odes, de 1951, albergue do vento, quero só fazer um parênteses para dizer que Odes foi um dos livros dele resenhado pela Pagu, a Patrícia Galvão, uma resenha da qual ele, inclusive, nem tinha conhecimento, foi descoberta, posteriormente, ela publicou em Santos, no jornal em Santos, foi descoberta pela Lígia Azeredo Campos, que é a mulher de Augusto de Campos, que, quando Augusto preparava o seu livro sobre Pagu, um livro lapidado, extraordinário, ela, em pesquisa, encontrou e levou até de presente para o Braga. É uma resenha, crítica, muito interessante, muito aprofundada, feita pela Pagu, Patrícia Galvão. Em 1952, Albergue do Vento, em 1953, O Inútil Acordar, em 1954, Lunário do Café, em 1959, Subúrbio Branco, em 1960, Extralunário. Vejam como ele faz aqui uma auto-intertextualidade com os títulos. O Extralunário é publicado dois, três livros depois do Lunário do Café. A Corrente, que é um livro mimeografado, datilografado, que não foi posto em comércio. A Voz de Voz, isso em 1961, os dois. E aí, em 1963, então, ele se torna praticamente um poeta concreto, de vanguarda mesmo, assim reconhecido. Em 1963, publicação de Soma. Em 1971, vem o Algo, do qual eu extraí essas pranchas e mostrei a vocês. Em 1976, Tatuagens. e em 1983, Murograma. Em 1984, ainda, Infância. E ainda existem muitos poemas avulsos, muitos que estão publicados na coletânea Desbragada, da editora Max Limonade. Bom, o que nós podemos, então, verificar nessa transmutação de linguagens? Bom, em primeiro lugar, uma abertura muito grande para aquilo que é novo e livre, assim como ele recebeu os postulados da poesia concreta, recebeu os postulados das estéticas dos movimentos de vanguarda, dadaísmo, futurismo, cubismo, surrealismo, europeus, do início do século, 1915, 1917, assim, ele foi recebendo e incorporando na sua própria dicção. então, uma metalinguagem que já existe e que eu tive a oportunidade de ir detectando cada vez mais profundamente nas minhas leituras, que foram leituras bastante decantadas, como eu disse, comecei a ler, me interessar pela obra dele aos oito anos de idade, não sabia que ia estudá-la depois, de um modo sistematizado, acadêmico, mas quando eu fiz, eu saltou, assim, aos meus olhos, a existência de uma modificação na voz metalinguagem, na voz de metalinguagem, na voz metalinguística. Por quê? Isso é natural. Se a poesia se modifica, se os elementos de fisicalidade se modificam, temáticos, enfim, o processo se modifica, é óbvio que a voz metalinguística também iria se modificar. Então, eu gostaria de concluir dizendo essas palavras a respeito do livro, do meu livro. O que eu noto que existe é uma modificação que consiste num deslocamento. Por quê? Nos anos 40 e 50, quando a sua poesia ainda é eminentemente verbal e recebe aquelas influências ainda, do pré-modernismo, do simbolismo, quando ele fala em meta... quando ele usa a metalinguagem, essa metalinguagem está explicitada no texto. Ele fala, ele exprime, e isso está no conteúdo. Então, eu chamei essa metalinguagem de metalinguagem de expressão. E à medida em que o espaço em branco é incorporado na sua poesia, e os elementos visuais, desenho e a caligrafia se tornam estruturadores também, e ele desnuda esse processo, e utilizando muito as mãos, os dedos, e dando muita ênfase a esses elementos estruturadores, é claro que ele passa a se interessar muito mais pelo processo criador, pelo gesto criador, pela gênese. Ele tem até um poema que se chama Gênese, onde ele cria com sílabas um, ninho, ninho, um ovo. Então, o que acontece? Ao desnudar esse processo, ele está praticamente revelando para o seu leitor a construção poética. Essa construção que é, na verdade, a própria construção de linguagem de um poeta artista, que eu gosto de dizer poeta artista, assim como uma palavra só. Então, eu começo a detectar a existência de um procedimento que eu chamo, dou o nome de metalinguagem de construção, porque ela não está mais na palavra, na expressão, ela está no modo de criação do poema, ela está nos elementos de construção, ela está na posição de um grafema, de um desenho, mas está presente e é um destaque, sobretudo nesses poemas como eu comentei com vocês, olha, aqui existe um outro que é esse aqui, por exemplo, aquele que eu mostrei poema, esse aqui se chama vocábulo. Veja, vocábulo, a palavra está escrita em diversos formatos. aqui existe também um poema em que a dimensão sonora, fônica, é sugerida de um modo muito forte, é um poema muito expressivo de Edgar Braga que se chama Weevil, onde ele faz também a justa posição da palavra Weevil, aludindo, e voo. Então, nós temos aqui uma linha que vai crescendo que Weevil. Esses poemas acabaram despertando atenção de um compositor brasileiro, de música erudita, Silvio Ferraz, que acabou musicalizando, musicando alguns desses poemas. Eu, inclusive, no meu livro tenho um anexo onde trago algumas destas partituras. Olha aqui um outro caos e esse aqui, por exemplo, o ABC, então, ele tem ABC, A, O, U, ele tem várias arestas aí que dão realmente a ideia de um livro. Então, essa questão do livro, do escrever, da poesia, da construção poética, da linguagem, da dicção, tudo isso é problematizado como tema, é tematizado por ele. Olha aqui um exemplo nessa análise que eu faço, fala um pouco a respeito das sílabas, a colocação da sílaba lá está acima da sílaba vra, então, permite a leitura de lavra, lavra como substantivo e como verbo conjugado em terceira pessoa e lavra é um anagrama também e uma parte de palavra. Tudo isso era trabalhado, quer dizer, uma amplitude semântica é encontrada através dessas construções físicas, materiais. Lavrar e arar a palavra remete ao quê? Remete à busca de renovação, de arejamento, de irrigação da palavra, da poesia. e eu gostaria sugerindo a todos que possam tomar maior contato e leitura com a obra de Braga, eu gostaria de dar aqui um exemplo através da leitura de um poema que é ainda da fase verbal, mas já com a exploração dos silêncios e do branco e tem também alguns procedimentos de onomatopeia, onomatopaicos, é um poema sem título cujo primeiro verso, a primeira linha do poema é máquina como se fosse fazer. Então, ficou um poema conhecido assim, onde ele faz um canto a uma máquina de costura e evidentemente com um caráter metalinguístico muito evidente. Eu gostaria de encerrar lendo este poema para vocês. Então, é máquina como se fosse fazer costura, nada mais fazer do que signos P, preto, O, preto, E, preto, um, 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 A, tudo diferente de um cozer qualquer que se fechasse em pontilhado branco. Máquina como quem quer desfazer costura de coisas no papel branco entre um hífen ponte de meditação. Dedos dados, dados em lanço de pontos pretos. Um lenço, um cachimbo em preto branco espaço. Remate do poema branco. Evoé Edgar Braga, a quem nós agradecemos sempre por esse olhar e por essa realização tão arrojada, tão audaz e precursora de muito que a arte poética e não poética das artes visuais e gráficas hoje fazem no plano experimental. Eu queria agradecer a todos vocês e convidá-los a conhecer mais a obra de Edgar Braga. Muito obrigada.